Oi, tudo bem? Eu sou a Júlia. O que é isso? Eu sou a Júlia, né? Eu tô aqui na casa da minha avó. Fazendo o que aqui na casa da sua avó? Dormindo, descansando. Tá um frio aqui, sabia? Por que que tá frio? Porque tá congelado. Choveu muito, né? Choveu. E hoje eu tenho que dar uma conversinha só com você. Pera aí. As minhas unhas estão bonitas, né, avó? Tá muito bonita, pintadinha. Eu quero ver se algumas de vocês conseguem fazer. E isso aqui. Agora é só. Isso aqui. Isso aqui, ó. Esse aí eu não consigo. Não, vovó. É só assim, ó. Você pega a mão e faz assim, ó. Eu tô muito assustada, sabe? E eu não quero que o bandido entra na casa da minha avó. Por que entrou? Entrou na casa da minha avó. Mexeram. Desvirou a cama dela. Tudo. E depois a avó ficou muito triste. Ainda bem que não roubou os musicais dela. Graças a Deus, pessoal. Eu ia chorar demais. Então, ponto pão berrego. Adeus. Tchau. Tchau.